D. Paulo Branco, médico-broctologista, na série Vírus do HPV. O que acontece passo a passo no teu organismo? Como ele penetra? Para onde ele vai? Onde ele mora? Como ele se esconde dos anticorpos? Desse aqui, os tipos, nesse vídeo, os tipos importantes do HPV. Tem mais de 200 tipos. O mais importante são aqueles que causam verruga e aqueles que causam tumores, chamados de oncogênicos. O que tem grande importância no câncer de colo do útero, por exemplo, onde 99% dos tumores são HPV positivos. E um dado, em gays, com a doença de tratamento do HPV, os gays, mais de 50% eram HIV positivos. Essa associação HIV-HPV é mórbida, é ruim, porque o HPV dá o passaporte para o HIV entrar no organismo, uma vez no organismo, ele troca agradecendo, aumentando a capacidade de agressão. O HIV cede uma proteína para o vírus do HPV e torna ele muito agressivo, muito mitótico. E aí tem um risco, você sabe, da verruga, câncer, displasia, etc. Então, olha só, vou mostrar para vocês os quatro caras, né, importantes, numa tipagem, não é? Então vamos ver aqui, numa tipagem. Vou desenhar, em vermelho, vou desenhar em vermelho, 6 e 11. E vou desenhar, em amarelo, 16 e 18. Esses dois primeiros, 6 e 11, causam verrugas. E são de baixo grau de malignidade. Não é que eles não sejam cancerígenos. São classificados como baixo grau de malignidade. O 16 e o 18 são de alto, elevadíssimo grau de malignidade. No câncer de colo duruto, a tipagem é importantíssima. Agora, o câncer de ânus, você pegar os tumores do tubo digestivo, o colo retais, o câncer de ânus é 2%. A não ser numa galera muito de risco, aí você vai fazer a citologia anal, a citologia oncótica. Pega uma escovinha, passa no canal anal, e aí vai estudar, vai esclarecer, vai descobrir, benigno, maligno, a tipagem. Mas na galera de risco, qual a galera de risco? HPV com HIV, promiscuidade, relação anal muito frequente, aí cai um grupo de risco. Mas em geral, pro-gay, que não tem as características do grupo de risco, raramente faz citologia anal. Agora, na mulher, tem outra conotação. Você sabe que 99% acabam num câncer. Então, olha só, a tipagem pra mulher é muito importante. Esses são mais oncogênicos, 16 e 18. Aí surgiu a vacina. Esse raciocínio levou à vacina. Quadrivalente, 6 e 11, 16 e 18. Em 3 doses. A vacina é muito bacana, porque ela vai te dar proteção contra as novas infecções. Agora, o que aconteceu? Aconteceu. Não vai mudar mais. Agora, vai te proteger contra as novas infecções. Entendeu? Tupolo Branco, médico proctologista, entra no meu canal de vídeos, em muitos vídeos. Faz uma busca. Faz uma busca. Galera LGBT, todas as opções sexuais, não tem tabu, é só fazer a busca. Proctologista Tupolo Branco. Vai se indica a atualização pra receber novos vídeos. Dá um likezinho lá, se gostou, tá bom? Na rede social, Instagram, Facebook, tá aí das duas. Manda aquele cafezinho, arroba proctologista. Cuida da tua saúde, vai encontrar muitos vídeos maravilhosos, bem esclarecidos, bem didáticos, bem educativos, pra tua compreensão, tá bom? Um abraço, e até o próximo vídeo, o último da série consequências da penetração do vírus do HPV no corpo humano. Um abraço. Tchau. Tchau.